Tem um plantio que nunca foi usado adubo de fora, a gente usou só a matéria orgânica local. Primeiro tinha a samambaia, a capim navalha, que a gente roçou, organizou a matéria orgânica e plantou as árvores, a bananeira, as frutas no sistema. E aqui a gente plantou a entrelinha com capim, capim e evilhaca. Esse capim foi plantado primeiro com crotalária, no verão, depois foi jogado evilhaca nele no inverno. E aqui a gente vê um canteiro bem coberto, com bastante matéria orgânica e com bastante vida. A gente vê uma terra fofa, com bastante vida, com bastante fungo, com bastante micro-organismo. E é interessante que aqui na entrelinha também está assim. Como a gente não está levando todo o capim de cá para fora, a gente vê que a entrelinha está extremamente fofa, com vida também, com micro-organismo. Aqui a gente tirou muita produção, a gente tirou bastante tomate, bastante pimentão, milho, gengibre aqui das linhas. E agora estão crescendo as frutas, laranja, uva, kiwi, as plantas do futuro. E aí Vamos lá.